E agora a operação... Tá ligado? A Cracolândia tem... Tá, diretamente. Quem fornece crack é o PCC. Quem fornece crack é o PCC. E inclusive na operação que agora o Tarcísio tá fazendo junto com o Derrit, que é o secretário de segurança, no litoral, eles estão descobrindo que eles refinam boa parte da droga da cidade de São Paulo no litoral, que é o PCC. Tipo, o morro é lá, o morro... E aí tem o chororô de imprensa, dos partidos de esquerda, do Silvio Almeida, falando que morreram 39 lá no litoral e tem execução, tem tortura, não sei o quê. Aí sai ao lado do IML. Não, ninguém foi torturado, ninguém foi executado. E aí você pega a ficha dos caras, todos faccionados. É tudo bandido. Quando o Tarcísio fala, nenhum anjinho morreu, nenhum anjinho morreu mesmo. Ah, mas morreu um cara... Falaram lá, morreu um cara de muleta, uma pessoa com deficiência. Aí você vai e pega o registro policial do cara, o cara com um fuzil. Ele tinha um fuzil na muleta. É, é que nem aquela... No filme do Rodrigo, Robert Rodrigues. É, para Planet Terror. Não é porque o cara de muleta que ele não pode ser do PCC. Isso é, por exemplo, quando... Isso é uma narrativa que é praticamente cultural brasileira. Você quer que o bandido seja punido e vem um grupinho falar, você não gosta de pobre. Repetindo, como se todo pobre fosse bandido e o que é a maior mentira do mundo. E como se todo bandido fosse pobre. Como se todo bandido... É, exatamente. Se pobreza... Não, não, exatamente. Se pobreza e bandidagem estivessem ligados, o Brasília só tinha santo, pô. Exato, exato. Tem ninguém passando fome lá no Congresso, não. Total, total. Vai ver o documentário sobre o jogo do bicho lá, se os caras são pobres. Então assim, bandidagem não tem a ver com pobreza, na minha opinião. E se você for em qualquer lugar de pobre, eles anseiam que isso seja resolvido tanto quanto na Avenida Paulista, ou no Morumbi, ou no Jaçanã. Isso quem não vive numa bolha de narrativa ideológica sabe disso. Mas essa narrativa, por exemplo, sempre que acontece a trocação de tiro e o bandido vai pro saco, sempre aparece o político, sempre aparece o hongueiro engajado defendendo o bandido. Isso é simplesmente uma narrativa histérica que já é cultural ou é lobby do PCC que tem gente... As duas coisas, as duas coisas. Tem o cara que de fato... É um lobby oficial. Tem o cara de fato que acredita nisso, que é histérico e que faz a militância porque ele realmente acha... O idiota útil. É, exato. O idiota útil que acha que tem um grande conluio das elites pra fazer com que a polícia é fascista, que a polícia só mata pobre, né? Quando na verdade... A polícia promove o genocídio da juventude negra, né? O discurso que eu mais escuto lá na câmera. Polícia promove... Aí você para pra ver os dados da polícia, os policiais são jovens, o povo de parto são negros. E a maioria são de periferias, né? É, exatamente. O cara não é policial militar milionário. Não, o cara é um trabalhador como qualquer outro, né? Aliás, numa condição muito pior ainda porque ele tá arriscando a vida pra ainda ser linchado mediaticamente, muitas vezes juridicamente, por estar exercendo a sua função. Que inclusive um dos pontos que eu defendo é isso, que a prefeitura faça defesa em juízo da guarda municipal. Matou um badião. A minha ordem, sendo prefeito de São Paulo, é o seguinte. Ó, você é um guarda civil metropolitano? Muito bem, você viu um cara apontando uma arma pra cabeça de outra pessoa? Mata. Mata. Aí você vai ser processado e tal, a gente te defende. Tá. Nós vamos fazer a sua defesa via prefeitura. Vamos resolver. Porque como é o... Você não vai tirar... O cara tira dinheiro pra pagar o advogado do bolso. Você tá alinhado com o governo do Tarcísio? Sim. Se você for eleito prefeito, né? O Deleite, ele é deputado federal, que é o secretário de segurança. Teve aqui já. Relatou o fim da saidinha, da saída temporária, que a gente aprovou na Câmara. E um dos autores do fim da saidinha sou eu. E aí eu trabalhei junto com ele. Fala pro pessoal números de saidinha. O que acontece durante a saidinha? Cara, milhares de saidinhas, sim. Tem dados pra... Dezenas de milhares de pessoas saem, né? Aí a famosa... Todo ano tem a notícia, né? Ah, o casal Nardone saiu no Dia dos Pais, né? Ah, Zane e o Ivão Richtofen saiam no Dia dos Pais, não sei o que, saiu no Natal e tal. E aí o que acontece? Tem uma parte que sai, que não volta. Tem uma parte que sai, comete crime e volta. Não é pego no crime e volta. E pra mim o pior é o cara que... Porque hoje parte dos chefes do crime organizado estão nos presídios. E aí o que acontece com a saidinha? O cara, ele cumpre ordem do chefão do crime, de dentro do presídio, quando é na saidinha. E traz informação, e traz arma, traz droga pra dentro do presídio. E hoje os presídios são administrados... Vamos lá, hoje o governo não tem poder no presídio. O que administra o presídio é o PCC. Quem vive, quem morre, quem... É, quem tem TV, quem não tem, quem tem carregador de celular, quem não tem. Os presídios estão tomados pelo PCC. Pô, agora a gente teve, pela primeira vez na história, a fuga de presídio federal. Primeira vez na história, nunca teve de presídio de segurança máxima. Os dois em Mossoró. Presídio de segurança máxima. E aí vem o Lewandowski, que é o novo ministro da Justiça e Segurança, falar que não era carnaval, o pessoal estava relaxado. Me explica, Vilar, você é um cara que trabalha no presídio de segurança máxima. Chega no carnaval, você... Agora tá de boa. Tô tranquilo. Ninguém vai fugir. Claro, carnaval. Os caras tão de boa aí no carnaval. Não, é ridículo. Qualquer país sério tinha pressão popular suficiente pro ministro renunciar, de vergonha, pedir desculpa na televisão, de dar uma desculpa dessas. Mas eu não vejo essa percepção em outros... Ah, desculpa. Fala. É o que eu falo é que eu não vejo essa percepção em relação a policial em outros países. Lá o pessoal entende que o policial tá do lado dele, entendeu? Sim. E aqui parece que tá contra, né? Não, mas é que assim, quando você vai pra imprensa, quando você vai pros partidos de esquerda e tal, o ambiente faz parecer que tá todo mundo contra a polícia. Mas quando você vai pra população... Na vida real mesmo não é assim. Na vida real, a população apoia pro trabalho da polícia. Exatamente. É só ver. Saiu pesquisa recente. Desde o início da operação no litoral, a popularidade do Tarcísio no litoral cresceu 10%. Exato. E aí, imprensas foi só... Quando você vê só imprensa, você fala... Dá a impressão que tá todo mundo odiando. O pessoal do litoral acha que tá tendo uma chacina contra o povo inocente e tal. E quando você vê, não. É bandido que tá morrendo. É, não. Hoje você lê o jornal assim, se a imprensa falou uma coisa, é só você entender o contrário que você já entendeu. do pessoal da Globo falar Ah, teve aumento de inflação. Entenda como isso é bom. Veja o lado bom. É isso aí. Como assim? Entenda como isso é bom? Por isso, pessoal, sigam Não É Imprensa, tá? Não É Imprensa. Coloca no chat aí o link. Não É Imprensa. Tá lá. Eu, o Maynard, o Kiuso, o Martinho. E o máximo que eu posso, espero que ninguém mande nenhuma mensagem indecorosa enquanto eu tô mostrando aqui as telas dos grupos. É muita coisa. Então, você que quiser entrar nos nossos grupos de WhatsApp, é só você entrar no site e escolher lá de onde você é que você já vai participar. E aí, pá. E aí, pá. E aí, pá.